Fala pessoal, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo e dessa vez dizendo para vocês mais um GTA Loucuras e fazendo aqui uma corrida de inscrito que se chama Capotagem Extrema, a Vingança do Gaúcho. Bom, vocês viram né? O cara deve estar puto com alguma coisa de gaúcho aí ó. E fez a corrida para eu me fuder o quanto eu precisar né? Vamos lá, pronto para jogar. Não vi quem é que fez, mas também foi um Rafael ou alguma coisa. Mudar de ideia? Não. Bom, estou pronto aqui. Vamos lá, que carro que vocês pegaram? Eu peguei uma caminhonete meio louca aqui mano. Peguei a Guarda Florestal. Eu não sei qual é que é. É Galinter? Eu peguei uma Capitiva. É Galivanter. O Mike pegou a Range Rover. Peguei a Bravado. Eita. O negócio do trem aqui corre mano. Vamos ver qual é a vingança do gaúcho aqui mano. A polícia. Ah, mas fiquei arrombado por você. Eu? É. Nossa, foi todo mundo ali velho. Liga essa porra de sirene aí ó caralho. Esse aqui fica bonito no vídeo mano. Fica bonito o caralho que ficou bonito. Nossa velho, pior que não foi minha culpa. Nossa mano. Esse caminhonete é muito pesado pra fazer a curva. Ó, bati no poste aqui. Ó. Tá que pariu. Te dá uma força aí ó. Boa. Mais, mais. Meu Deus do céu. Tchê. Ó as rampinhas aí mano. Tamo junto mano. É nóis na retaguarda velho. Eita nóis. Minha nossa senhora cara. Meu Deus. Cara, eu peguei essa caminhonete aqui. Deus me livre. Todas são ruins velho. Não adianta. É né. Nossa, essa minha aqui tem uma velocidade super sonica tá louco. Ó. Ó a pontinha. Caraca mano. Vamos lá. Cara, que estrada tensa velho. Eita. Puta que pariu. Puta merda viu. Vou recomeçar de novo. Isso aqui é a vingança por tudo que a gente fala dos gaúchos. Mas bate. Aí gauchado, agora vocês podem rir de mim aí ó. É. Vamos lá mano. Eu vou bem devagar tua linha aí. Nossa, essa corrida aqui é boa pra fazer de moto hein. Pois é. Puta mano. Caí lá na água. Nossa, eu vi. Tô vendo isso no mapa. Ai caraca, eu vou cair. Não, segura carro. Vamos mano. Carro parece uma... Um sabão velho. Parece mesmo. Bom, vocês sabem. Se a corrida for menos do que 5 minutos, 8 minutos. A gente vai refazer ela. Meu Deus do céu. Meu Deus velho. Olha, capotou meu carro. É, pro cara colocar uma rampa aqui no meio do nada aqui, é só pra te fuder mesmo né. Não tem jeito. Caraca. Me ferrei de novo mano. Nossa, eu me ferrei de um jeito aqui velho. Olha o outro lá se jogando na água. Não, 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 não. Ah não cara. Puta meu, não é que eu chego perto de alguém e dá isso. Que bosta cara. O carro não aguenta subir aqui velho. Olha. Sobe shimbica. Boa, tá subindo. Cara. E aí mano. Oh mano, não me empurrei não. Olha que arrombado. Caralho, mas que merda hein. Nossa, mas que que é isso velho? Como que a caminhonete vai passar aqui? Mas baque minha caminhonete não passa? Vai, fica zoando gaúcho aí. Affe Maria. Mas baque fez igual gaúcho. Eu achei o de topo, o de pica no meio do caminho. Nossa. Ai caraca velho. Me ferrei de novo. Tá foda, tá foda. Olha a trilhazinha que ele pôs pra passar com caminhonete. Não, botou caminhonete também pra sacanear né. É. Tipo, pista fina pra coisa larga. Ai meu Deus. Por que que eu fui falar isso mano? É, meu Deus. Isso aqui é um rali do sertão mano, cê tá louco? Bem isso. Isso aqui é pra vir de bike velho. Nossa, que troll. Quem tem primeiro? Eu. O cara que... O kit que vim sabe como? Cortador de grama mano. Nossa. Cortador de grama. Ia ser radical mano. Nossa velho, eu quero ver vocês passarem aqui. Ó, tem até um toco de árvore aqui no meio. Caraca, viu? Meu Deus do céu. Vai, chimbica. Aqui é um errinho e adeus né. Vamos. Nossa, ainda colocam uma placa na frente ali. Nossa. Nossa. Calma. Calma, chimbica. Caraca velho. Putzão hein. É, o negócio aqui é não acelerar muito não mano. Tem que ir na, de boa. Sim. Se alguém precisasse do guarda florestal aqui tava ferrado. Que essa caminete não sobe nem. Mano, o cara me coloca uma placa no meio da estrada pra fuder mesmo né. Putzão. Capotou meu carro. Volta, volta. Ih, meu Deus do céu. Vai, chimbica velho. Ih, começou uma descida aqui mano. Tô vendo. Ai, meu Deus. Isso aqui é um monte de liado mano? Cara, não sei. Eu acho que não né. Também acho que não. Sei lá mano. Caraca, meu. Nossa senhora. Suicídio. Meu Deus. Freia, freia, freia. Pega o checkpoint. Filha da mãe, pega o checkpoint. Meu Deus do céu. Que difícil, cara. Eita porra. Ó, o cara coloca um banco aqui no meio da pista. Putz. Ai mano. Ah, perdi o checkpoint, cara. Peguei. Galera, quando forem fazer coisas, saibam que a gente não gosta de banco. No meio do caminho. Os caras põem de troll mesmo né mano. Sim. Mas galera, é isso aí mesmo. Pode fazer a sua corrida. Mande aqui pra gente. E nós vamos fazer te xingando tudo, seu arrombado. Isso aí. Isso aí. Se fosse uma corrida reta não ia ter graça né. Essa que é a verdade. Exatamente né. Pois é mano. Essa que é muito... Ai, segura, segura o ximbica véi. Segura, segura. Que porra que é essa mano? Tem uma rampa. Capotou, capotou. Meu Deus velho, não para de capotar. Deu umas três voltas já. Caraca mano. Ah, vou ter que voltar o checkpoint, não deu. Eu tô longe pra caralho de vocês, só isso. Ai, caralho não. Isso aqui é um rali mano. Rali dos sertões. Meu Deus mano. Minha Nossa Senhora. A vingança do gaúcho. Cheguei agora no banco. Puta que pariu viu. Vai meu Deus. Nossa, passei até por uns acampamentos aqui. Que pareça um fantasma no monte gordo aí. É. Vai mano. Meu Deus velho, a caminheta tá descendo sozinha aqui. Nossa, tá foda cara. Ai, ai, ai. Volta, volta, volta. Vai mano. Caminho errado o que mano. Que pra mim também deu mano. Nossa. E essas coisonas aqui no caminho. Que isso. Ai, caralho. Não, não. Volta. Nossa. Puta cara. Cheguei. Meu Deus do céu. Ah, droga. Pra mim vai dar no contest. Certeza mano. Galera, essa aqui não vai ter revanche tá. Deu 10 minutos de vídeo já. Não tem revanche não. Cara, onde termina isso aqui velho? Na rua. Cheguei agora nas barraquinhas mano. Ah tá. Achei que era no túnel. Nossa, falou. A barraquinha aqui é de ferro mano. Você bate nela, você capota. Uh. Terminei. Puta que sacanagem viu. Meu Deus do céu, cara. Upei pro nível 46. Caraca mano. Vai dar no contest. Certeza mano. Minha é nossa cara. Meu cara tá virando uma paçoca aqui velho. 6 segundos. 5. 4. 2. 1. Acabou? No contest. Puta sacanagem viu. Bom galera, então tá aí a corrida do Rafael. Que mandou pra gente aqui. Acho que é Rafael o nome dele né? Acho que é. Que fez aqui pra gente a corrida A Vingança do Gaúcho. Tá. Então tá aí, vamos fazer. Se você quer mandar a sua também, é só mandar pro Nicolas. Tá aqui o tweet na descrição dele. Deixa eu ver como é que fala o nome do cara aqui. É capotagem extrema. Pediram pra deixar aqui no... Na descrição aqui. O link da corrida. Mas acho que a gente não tem. Bom, se tiver, vai tá lá. Beleza? Então é isso aí. Fala um tchau aí, Alan. Isso aí, valeu galera. E até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Valeu pessoal, até mais. Pera, deixa eu ver se eu consigo achar de novo aqui. Clique em repetir aí. É, Rafa Tavaniello. Olha lá, Rafa Tavaniello. Então Rafa, valeu aí. Valeu pela sua corrida aí, seu arrombado. Regaçou tudo no nosso carro aqui. Beleza então, galera. Já falou tchau, Mike? Uhum, falei. Fala de novo então. Falou pessoal, até mais. Fala um tchau aí, Nicolas. As bagulizadas, falou. Então é isso aí. Valeu e fui!